Fala galera, hoje a gente vai falar sobre maneiras como Deus fala conosco. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do Jocena Veio. Hoje a gente vai refletir no texto de Jó 33, de 14 a 18, o texto vai estar aqui na descrição do vídeo. Não vou ler aqui pra vocês porque eu tô sozinho no carro hoje, como vocês estão vendo. E esse texto fala sobre algumas maneiras como Deus fala conosco. É interessante a gente refletir sobre isso, porque às vezes as pessoas esperam que Deus fale com elas de uma maneira, como falou com outras pessoas ou como falou com alguém na Bíblia, e Deus não fala assim com essa pessoa. Eu conheço alguns cristãos que são frustrados pela maneira como eles não ouvem a Deus, como eles esperavam ouvir a Deus, e Deus não fala com eles daquela maneira, então eles se sentem frustrados. E isso não é saudável pro relacionamento do cristão com Deus. A gente precisa entender que Deus fala de diversas formas. Com cada pessoa, Deus fala de uma forma diferente. Deus já falou comigo, por exemplo, de uma maneira muito audível, de uma maneira muito clara, mas também já utilizou a palavra pra falar comigo e tocar o meu coração. E das duas maneiras, Deus fala conosco. Aliás, não só dessas duas maneiras, né? Nesse texto mesmo, de Jô 33, a gente vê que Deus fala com as pessoas através de sonhos, que Deus fala com as pessoas através de outras pessoas. Existem diversas maneiras pelas quais Deus pode falar conosco. Então, muito mais do que refletir sobre isso, hoje eu gostaria que você respondesse nos comentários como Deus tem falado com você. E vamos compartilhar sobre isso. Talvez isso ajude outras pessoas a perceber que Deus fala de maneiras diferentes. que Deus não precisa falar sempre de uma maneira audível e clara, ou através de um profeta, ou através de uma maneira muito maravilhosa. Deus também fala conosco nas coisas simples, nas coisas simples da vida, de maneiras que às vezes a gente nem espera. Essa é a reflexão de hoje. Não viva frustrado se Deus não falou com você do jeito que você queria ouvir, do jeito que você esperava ouvir. Lembre-se que Ele é Deus e nós somos só humanos, nós somos seres criados e Ele é o Criador. Ele vai utilizar a maneira que Ele acredita ser a melhor para nós e Ele sabe o que é melhor para nós. Então não viva frustrado se Deus não fala com você de uma maneira diferente ou de uma maneira como você gostaria. Continue buscando na Palavra, continue buscando em oração, continue buscando em intimidade com Ele. E eu tenho certeza que da maneira dEle, do jeito dEle, Ele vai te direcionar, Ele vai cuidar de você, Ele vai falar com você. Deus abençoe a sua vida. Paz. Bom, vocês viram que hoje eu estou sozinho aqui no carro, né? Depois vocês perguntam para a minha esposa aí por que ela não está gravando comigo. O Ricardo, a gente não conseguiu a agenda para a gente gravar junto de verdade. Mas perguntem para a minha esposa aí nos comentários por que ela não está gravando comigo. Vamos ver se ela vai ter coragem de responder. Valeu, galera. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.